Eu não tenho muita coisa pra dizer E nem precisa explicar Preciso de um verso apenas Pra dizer que com você tudo muda Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você Eu não tenho muita coisa pra dizer Eu não tenho um mundo pra te dar Uma canção que faça a rima parecer melhor Quando você está Eu não sei porque a gente tem que entender Se por acaso ninguém precisa explicar Preciso de um verso apenas Pra dizer que com você tudo muda Dias de sol Só com você Com direito a horas a mais Com direito a horas a mais E rimas iguais como eu e você E rimas iguais como eu e você Dias de sol Só com você Só com você Com direito a horas a mais Com direito a horas a mais E aí